Tem resumo de notícias chegando mais cedo essa semana por causa do feriado da Independência do Brasil nesta quinta-feira. Então vem comigo conferir o que foi destaque por aqui. A semana começou com o lançamento de campanha. As eleições para o Conselho Tutelar estão chegando e é muito importante a sua participação na escolha. Com o intuito de conscientizar a população sobre esse ato democrático de grande responsabilidade, que é a escolha dos conselheiros tutelares, o MP lançou a campanha Participe das eleições do Conselho Tutelar. A proteção das nossas crianças e adolescentes está em suas mãos. Vote! Tem um vídeo bem bacana no nosso canal no YouTube. Confira! Membros, servidores e colaboradores participaram da segunda parte do curso sobre introdução à inteligência artificial, chat GPT, aprenda a usar com segurança. A capacitação faz parte das atividades do Mês da Segurança Institucional e também está inserida no programa MP Mais Seguro. O MP em Itabaianinha promoveu capacitação de 11 famílias para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. O objetivo é promover conhecimento aprofundado do serviço, direitos e deveres da família acolhedora apta para receber a criança ou adolescente em situação de risco que esteja afastada da sua família biológica por decisão judicial. E tem processo seletivo de estágio chegando. O MP, por meio da Escola Superior, abriu nesta quarta-feira inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior para as áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, direito, história e pedagogia. Saiba mais no nosso site. Na próxima segunda-feira, o MP promoverá o seminário alusivo à campanha Setembro Amarelo, que fomenta ações de prevenção ao suicídio. Em 2023, o lema da campanha é Se Precisar, Peça Ajuda. O seminário no MP vai abordar o tema Rede de Atenção à Saúde Mental, Infanto Juvenil e Aspectos Jurídicos. Você é nosso convidado. Participe! A gente fica por aqui. Confira todas essas notícias no nosso site. E um ótimo feriado para você. Até mais!